O podcast do Jorge, falando agora de Série D, Série D que já começou, com um time que está 100% nesse torneio, o comandante que é meu ídolo de infância, né Paulinho Cobarache? Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Fico feliz aí do momento que nós estamos passando, né? E quando a gente fala de ídolo, eu fico até meio sem jeito, né? Eu tenho essa timidez aí na hora de falar da minha história, né? Um pouquinho. Mas, como treinador, graças a Deus as coisas estão acontecendo e eu fico feliz desse momento que o Ferroviário está passando, pelos resultados que nós estamos conseguindo. Agora, de um tempo pra cá, já faz alguns bons anos que você vira um nome de técnico bastante recorrente no Nordeste. Era imaginado isso logo quando você começou a carreira como treinador? Porque já faz uns 5, 6 anos que você já está por aí na região, né? Na verdade, são 6 anos, né? Eu vim pra cá a primeira vez, eu vim pro Maranhão, pro São José de Ribamar. Depois eu fui pro Piauí, no Altos. Depois do Altos, eu vim pra cá, pro Floresta. Do Floresta eu fui pro Imperatriz. Voltei pro Altos de novo. Aí voltei de novo pro Imperatriz. Vim pra cá novamente pro... Ah, trabalhei no River também, né? Aí vim pra cá também novamente no Ferroviário. O ano passado acabou não dando certo e esse ano, graças a Deus, as coisas se encaixaram. Legal que essa possibilidade de sequência, fazer mais jogos, acho que deve ser um dos motivos pelo qual você acaba conseguindo uma sequência boa agora no começo, né? É, assim, eu falo muito que o que nos deu essa possibilidade de estar dando sequência aí, conseguindo fazer um bom campeonato, é justamente a continuidade do trabalho, né? É difícil no Brasil a diretoria acreditar e deixar, dar continuidade do trabalho. Como nós fizemos um bom campeonato estadual, uma Copa do Nordeste muito boa, classificamos pra outra fase, passamos a primeira fase da Copa do Brasil, e aí a diretoria achou por bem manter, né? A comissão técnica, isso daí foi uma coisa que ajuda bastante, né? Você dá sequência num trabalho, os jogadores já têm entendimento, então eu acho que esse início da competição tem muito a ver com a atitude da diretoria e também com os atletas que eles sempre estão dispostos a fazer aquilo que a gente pede, né? Assumo uma ignorância, o ferroviário do começo do ano, pro ferroviário de agora, pelo menos de nomes, de elenco, mudou muito? Não, é isso que eu tô falando, não mudou praticamente, agora tá voltando o Felipe Guedes, né? Ele volta essa semana, eu, na semana que vem, e aí, na realidade, só quem saiu mesmo foi o Eric Puga, que foi pro Ceará. E os outros jogadores permaneceram praticamente 90%, né? Então, o elenco permaneceu, alguns que não estavam jogando, lógico, fizemos algumas contratações, né? Aqueles que não conseguiram produzir, acabaram saindo, mas do elenco titular mesmo, na verdade, com essa saída, com essa chegada, talvez, dessa volta do Felipe Guedes, seria só a saída do Eric Puga mesmo. O que impressiona, né? Porque o time, como você falou, ele foi bem, num campeonato que foi bastante competitivo, teve o Iguatu chamando a atenção, campeão no interior, uma vez mais, futebol cearense, acho que agora o Floresta tá voltando, um monte de gente subindo, vai ficar ainda mais competitivo ainda, o ferroviário permanecendo lá, a gente sabe que é difícil tirar os outros dois da capital, acho que teve um cenário de coméritos que eles estão conseguindo, seja em nível regional ou estadual mesmo, que conquistaram títulos, mas qual que era a expectativa do ferroviário quando você chegou no começo do ano? É, assim, na verdade, era uma incógnita, né? Porque o ano passado caiu o ferroviário, né? Caiu da Série C pra Série D, e aí teve que fazer uma reformulação, né? Então foi drástica, né? Do ano passado, na verdade, eu acho que só permaneceu um zagueiro que o Éder, ainda porque eu trouxe novamente, né? Eu trouxe ele de volta, o Éder, né? O Éder Lima, os outros foram todos contratados, né? Então teve uma reformulação praticamente drástica, desde novembro, né? Quando nós chegamos aqui pra dezembro, começamos a fazer a temporada, e encaixou. Acho que os jogadores entenderam a metodologia de trabalho, conseguiram se adaptar o mais rápido possível. Quando nós iniciamos a pré-Copa do Nordeste, onde os atletas conseguiram fazer um bom jogo, conseguimos a classificação, entramos pra Copa do Nordeste, já ganhando do Ceará por 3x0, que foi o campeão da Copa do Nordeste, né? Então iniciamos muito bem, e essa sequência eu acho que é fundamental pra que a gente possa aí buscar o nosso objetivo, que é voltar pra Série C, né? Onde caiu o ano passado, e aí teve essa reformulação toda aí. Agora aqui, acho que prever quem sobe da Série D é só uma coisa de bola de cristal, porque realmente é tanto time bom, tanta gente investindo, e quando vira mata-mata, vira um negócio imprevisível, mas eles dão uns bons sinais de que vai bem, porque tem bastante time... Eu tava conversando, não lembro com quem, que eu achava que o grupo da região Norte e do Nordeste era talvez os mais imprevisíveis, que tinha muito investimento, muita coisa acontecendo. Tá rendendo muito bem do time, acho que não tomando gols também, que eu acho muito bom, né? Tomando muito pouco, né? Uma das coisas assim que eu vejo, eu sou de São Paulo, né? Eu sou de Santos, moro em Santos hoje, e eu vejo que o Nordeste, ele investe muito pra conseguir a Série C, né? Coisa que talvez no Sudeste não tenha esse investimento tão grande, né? Então, isso é uma das coisas que prevalece, talvez, os times aqui do Nordeste nessa competição de Série D, porque o investimento que eles fazem é justamente pra subir, né? E essa dificuldade que existe realmente, no mata-mata, eu passei com a América de Natal, que eu tive... Ah, também trabalhei no América de Natal, quando eu trabalhei no América de Natal, nós conseguimos uma sequência também de seis vitórias consecutivas, classificamos para os mata-matas, o primeiro mata-mata nós passamos, o segundo mata-mata nós passamos, e na hora da decisão do acesso, nós acabamos ficando no meio do caminho aqui com o Floresta, né? Então, assim, uma das melhores campanhas que o América fez na Série D na época, conseguindo essas seis vitórias consecutivas, conseguindo goleadas, principalmente lá na Arena de Natal, Arena das Dunas, né? Chegou no mata-mata mesmo, que era decisivo, nós não conseguimos o acesso. Então, assim, essa competição realmente é imprevisível quando chega no mata-mata, né? Talvez nesse momento agora você consiga estudar o adversário, você vê os jogos, mas no mata-mata não, é só os dois, no confronto direto, um jogo em casa, o outro fora, e aí você tem que decidir realmente como se fosse Copa do Mundo. É, e realmente acaba sendo imprevisível. Eu falei outro dia com o treinador que foi campeão amazonense, que ele falava, a subida do Amazonas foi um negócio assim que nem eles previnham, acho que de acabar subindo na primeira tentativa, e acabou acontecendo. Assim como ele também era do Caxias, o Caxias batendo na trave várias vezes, já não subiu, mesmo tendo times muito bons, tomara que seja o caminho agora do ferroviário pela consistência que você tem mostrado de que essa série D agora, esse formato, permite pelo menos ter um pouco mais a sensibilidade de que a casa está arrumada, né? É, esse momento agora dá até para os jogadores se programarem, né? Até mesmo para os filhos, para a escola, essas coisas, porque você trabalha pelo menos em um mínimo três meses, né? Então, isso daí facilita bastante, porque antes era pior, né? Antes era no primeiro mês já, praticamente quem tivesse desclassificado já estava desempregado, né? E agora, no mínimo, até julho, se não me engano, tem competição, né? E quem passar ainda tem agosto, setembro, para decidir, até mesmo brigar pelo título. Então, eu vejo a dificuldade que existe é muito grande na série D, porque ter 64 clubes realmente é muito difícil, mas eu entendo que nesse momento é o momento que você ainda consegue estudar a competição. Na próxima fase, realmente, é muito difícil, assim como a Amazonas passou, eu acredito que a dificuldade também eles passaram, mas o investimento que eles têm lá realmente é muito bom, até mesmo agora na série C, eles têm um investimento bom lá. Isso daí favorece e facilita bastante, porque na série D tem muitas equipes que praticamente só disputam e não brigam pelo acesso, e acaba até mesmo às vezes atrapalhando aquele que quer buscar o acesso e não consegue pelos resultados que acabam acontecendo. É que investimento ajuda, mas não é garantia, um brasileiro não sobe, um retrô que tem uma estrutura absurda, não sobe, uma hora vão subir, mas realmente é difícil. Agora uma curiosidade que com certeza já ouviu muito, pelo tempo que eu falei, meu ídolo de infância já não sou criancinha, a gente é japonês, a gente até engana a idade, porque japonês parece mais novo, mas você sempre quis virar treinador? Então, eu na verdade quando eu comecei a jogar futebol, eu só queria saber de futebol, nunca pensei em ser treinador, mas aí depois que eu trabalhei com o Silinho, em 93, na portuguesa de esportes, ele me chamou muita atenção pelo trabalho tático dele, então isso aí foi uma das coisas que marcou para mim e chamou a minha atenção em relação a ser técnico. Quando eu fui para a Europa, que aí eu trabalhei na Grécia durante cinco temporadas, lá eu comecei a tomar gosto principalmente em ser técnico de futebol, que foi dos anos 2000, e ali eu pensei daqui a pouco eu vou para o Brasil e vou trabalhar como treinador. Então, a partir desse momento, eu comecei a jogar, continuei jogando futebol, mas analisando o comportamento dos treinadores, os trabalhos, a maneira tática que ele trabalhava, e aquilo que eu aprendi também na Europa taticamente falando, então tudo isso aí fez com que eu tomasse gosto de ser treinador. Quando eu comecei a ser treinador, comecei a dar os trabalhos, comecei a dar os treinos, comecei a perceber que tudo aquilo que a gente trabalhava acontecia, aí eu via que realmente é o que eu gosto de fazer. E aí eu lembrei muito do Silinho, que o Silinho, que ele fez, marcou muito na minha vida e hoje eu carrego comigo esse mesmo personagem. Caramba, Silinho, faz tempo em Silinho que quebrou recordes em um monte de clube. Eu que sou Ponte Preta e tenho um recorde gigantesco de quanto tempo ele treinou lá, mas eu imaginava realmente que era a Europa, porque toda vez que eu falo com alguém que passa na Europa, independente do momento, eu falo que muda um pouco a cabeça, né? Acho que... É que assim, na verdade lá é muito trabalhada a parte tática, né? Aqui no Brasil antigamente não era tão trabalhada a parte tática, né? Por isso que eu falo que o Silinho foi um dos pioneiros para mim, né? Quando eu comecei a jogar futebol profissionalmente falando em 2000, né? Em 90, né? E eu trabalhei com ele em 93 e logo no começo da minha carreira eu comecei a ver aquele trabalho tático e eu achei... Na hora eu achei chato, né? Porque tático mesmo realmente quem gostava de jogar futebol antigamente só queria saber de coletivo, né? E aí aquilo me chamou a atenção e quando você vai para a Europa você quase não faz coletivo, né? Você faz mais trabalhos específicos voltados para o jogo, né? E dentro disso foi onde eu comecei a olhar e pensar dessa maneira e isso facilitou bastante para que eu pudesse ingressar nessa carreira. Agora, já não é tão recente tua carreira eu assumo que eu conheci a sua carreira como treinador mais pelo América até quando você falou porque você acabou passando por projetos interessantes pelos interiores aí do Nordeste mas sempre pegar clube de massa vai chamar mais atenção eu acho, pelo menos não sei se você concorda mas o caminho para virar treinador que você já está há mais tempo no Nordeste foi um acaso ou foi até algo que você planejou porque você começa por aqui, né? Então, na verdade nós japoneses a gente tem São Paulo e o Paraná, né? É realmente foi em São Paulo porque eu já queria até parar de jogar futebol quando nós comentamos a respeito do Marcelo Veiga eu estava parando já em 2008 e o Marcelo Veiga me viu jogando lá num jogo festivo lá na Rua Javari e aí ele falou ô, japonês você está jogando ainda? eu falei não, eu já parei vou estudar para ser treinador e ele falou não, não você vai jogar ainda aí eu fui jogar com ele o último trabalho meu como profissional atleta foi em 2009 como eu já queria ser treinador eu fui estudar eu fiz o curso da Cintrefest em São Paulo eu fui para o Bahia fazer estágio com Galo já pensamos em ser treinador foi quando em 2010 já apareceu o Português Santista também e eu já comecei a trabalhar como técnico da Português Santista em 2010 e logo em seguida no meio do ano eu fui para a Copa Paulista para a Francana em 2010 também em 2011 eu já fui para o Taquaritinga aí em São Paulo eu trabalhei em bastante clube depois em 2012 eu fui para o Jabaquara em 2012 ainda se eu não me engano eu fui para o Taparitinga Santa Cruzense voltei para a Português Santista depois eu fui para a Penapolense e na Penapolense eu fiquei até 2006 foi quando final de 2006 início de 2007 eu vim para o São José de Ribamar no Maranhão ali eu não voltei mais para São Paulo fiquei aqui no Nordeste o tempo todo as portas foram se abrindo as coisas foram acontecendo e graças a Deus hoje eu estou aqui nesse clube do Ceará que é grande esse ferroviário que é uma equipe realmente uma das maiores que tem em relação à tradição isso que é interessante eu falo eu torço para a Ponte Preta você marcou época numa portuguesa o ferroviário é um desses clubes que o pessoal tem carinho não sendo o maior do lugar mas o pessoal aí no estado tem muito carinho exatamente aquele que não gosta do rival gosta do ferroviário então sempre a rivalidade o que vai prevalecer é aquele que jogar contra o ferroviário todo mundo parte do ferroviário então tem esse carinho realmente da portuguesa e a Ponte Preta eu joguei na Ponte também então o teu currículo isso que é engraçado você até confundiu um pouco os anos você falou em 2006 você não era Ribamar mas foi em 2016 porque você começa jogando nos anos 90 estamos na década 20 é é é uma carreira tão longeva dar bola a treinador como a sua é foi realmente 16 16 para 17 isso mesmo não mas é muito raro você pode pensar 2010 você tem vida na bola 30 e poucos anos já né tem 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 20 como profissional 20 como atleta e 13 agora como técnico né então na verdade são 33 né ou só profissionalmente falando ainda mais 6 anos que eu joguei no Palmeiras né minha base toda do Palmeiras então é muito raro ter alguém que viveu em lugares sempre com muita exposição acho que isso é muito legal né você imaginava como seria a sua carreira como treinador porque como jogador você acabou vendo mas como pode ser ainda né então o bom de tudo isso porque quando eu acabei uma eu já ingressei na outra né então eu não tive muito espaço realmente né graças a Deus as coisas foram acontecendo pra mim tão natural que quando eu parei em 2009 eu já ingressei como técnico em 2010 e as coisas foram acontecendo né 2010 11 12 13 14 15 eu fiquei duas temporadas também na Penapolência 15 16 né e aí foi quando eu vim aqui final de 16 início de 17 eu vim pra pro Maranhão né e as coisas começaram as portas se abriram aqui no Nordeste pra mim né então é esses 6 anos que eu tô aqui desde 2017 até agora graças a Deus só foi evolução fiz trabalhos muito bons títulos também no Piauí o campeonato a competição que eu fiz de série C com o Imperatriz foi histórico né que eu tirei Imperatriz da zona de rebaixamento classifiquei o Imperatriz na série C e fui pro Mata Mata com Juventude e eu fui perder o acesso lá em Caxias né pra série B né eu ia subir num time que era desacreditado no começo tava brigando pro rebaixamento e de repente eu consegui classificar o time e brigar pelo acesso como uma série B né então assim as coisas aconteceram muito rápidas aqui pra mim também e tendo que entregar resultado rápido né o negócio que eu meu outro canal que é o canal Outra Liga que eu poderia ter falado contigo até pela experiência sua de Grécia eu tinha uma noção um pouco de Brasil que eu tô aqui mas quando eu começo a interagir com gente que tá inserida no mercado eu vejo como com essa pressão essa urgência de ter que entregar resultado você já tá acostumado com isso mas afeta muito a forma como você gostaria de trabalhar idealmente então essa tranquilidade eu tô tendo aqui no ferroviário porque na verdade nenhum clube que eu trabalhei eu tive essa tranquilidade né é porque dá três jogos se a coisa não render o pessoal já começa a te fritar é um negócio louco né é exatamente isso aí é uma coisa que é triste né o próprio Imperatriz a primeira vez a primeira passagem vinha pro Imperatriz eu tive três passagens pela Imperatriz a primeira passagem eu fiz três jogos pela Imperatriz eu ganhei uma empatei a outra e perdi e nessa terceira eu fui mandando embora né só que assim como o trabalho foi feito numa pré-temporada e eles acompanharam o meu trabalho e os outros treinadores que chegaram não fizeram o trabalho da maneira que eles estavam vendo como é que era o meu trabalho né e me chamaram de volta foi quando eu consegui fazer essa essa campanha brilhante aí novamente da Série C né então assim são coisas que é que eu falo Deus abençoa a minha vida de um jeito que foi tão rápido as coisas acontecendo que não tem explicação é parando pra pensar não deu tempo de parar pra pensar né acho que não você acabou tendo um bom tempo aqui no interior e Baixada Santista obviamente e agora já tá um bom tempo no Nordeste né acaba virando até quase não digo que ainda vira folclórico mas todo mundo já sabe que se tem alguma aumentação tá esperando Paulo Lino Cobaracha um clube aí no final de contas né é agora graças a Deus assim de tudo isso que tá acontecendo os clubes já começam a citar o nome né já começam a falar já começam a acreditar no trabalho já é uma esperança pra alguém né que sabe que o trabalho é bom sabe que as coisas acontecem então isso daí tem facilitado muito é a minha o meu nome principalmente no mercado nordestino né é como como eles já já estão mais próximos do meu trabalho então isso daí tem facilitado bastante esse ano por exemplo nós fizemos uma campanha espetacular na Copa do Nordeste né que é um campeonato muito difícil investimento dos clubes de série A de série B e nós que somos série D conseguimos classificar é numa competição que o investimento é muito alto né então é uma coisa que não é tão comum é antes quando era mais mata-mata até tinha uma chance aí de um campinense que foi 10 anos atrás campeão hoje é muito muito difícil é realmente é muito difícil porque assim é igual aqui no campeonato estadual não tem como competir com Fortaleza e com o Ceará porque o investimento que eles têm os atletas que eles contratam são atletas de alto nível né de salário deles praticamente é quase a nossa folha de pagamento né então é desproporcional mas nós fizemos frente com eles também tanto é que na Copa Nordeste nós ganhamos do campeão né então eu entendo que nossa equipe esse ano está muito bem montada os jogadores estão qualificados e graças a Deus tudo ter acontecido muito positivo agora eu nesse pouco tempo nesse canal especificamente canal que surgiu nesse ano tive a felicidade de falar com treinadores que foram campeões e não sei se é humildade deles mas eles falam que no fim das contas os segredos é da liga do time né exatamente acaba sendo isso mesmo no fim das contas é porque assim você que nem esse ano por exemplo eu peguei os jogadores que jogou aqui no interior do Ceará outros que vieram de fora então assim cada um tem uma cultura um pensamento às vezes jogaram dois jogaram juntos os outros dois não jogaram o outro nunca jogou com nenhum deles e você consegue fazer com que tudo isso dê uma liga mesmo e o time começa a jogar bem e eles consigam se entender dentro de campo então isso daí é uma das coisas que eu falo que quando dá liga é justamente isso que o time consegue jogar um bom futebol porque os jogadores mesmo conseguiram se entender dentro de campo e um acaba ajudando o outro então tem que dar liga mesmo para que as coisas aconteçam agora uma série D que não teve transmissão até agora imagino que vai ter teu time está preparado para estar no holofote todo mundo agora vendo que é um time que está 100% tem bastante gente investindo o pessoal vai querer bater o teu time agora parece que já acertaram o canal que vai passar a série D acho que já foi transmitido agora se não me engano nesse jogo eu sei eu tenho até falado para os atletas que o time ia ser batido agora vai ser nós mas nós temos que ter humildade os pés no chão entender que nós não ganhamos nada ainda não conseguimos o acesso não conseguimos nem a classificação ainda então para isso temos que ter a humildade de entender que o campeonato vai ser muito difícil nós temos que competir e buscar os resultados para que as coisas aconteçam primeiro na classificação depois nos matamatos passando jogo a jogo para tentar o acesso que é o grande objetivo do clube Realmente é um negócio traiçoeiro o negócio é classificar porque às vezes o pessoal vai lá investe, surge dá alguma coisa mas enfim você já tem históricos de tudo quanto é passou coisa não sei se o elenco tem mas você tem essa vivência para ajudar a orientar o pessoal é o elenco realmente é enxuto e nós vamos disputar duas competições eu ainda até falei para o presidente ele tinha maior dificuldade para o Fares Lopes Fares Lopes também porque nós precisamos conseguir a Fares Lopes para ter a Copa do Brasil ano que vem e justamente o mata-mata da Fares Lopes vai cair junto com o mata-mata da série D entendeu ou seja vou ter que jogar na quarta-feira uma decisão e no final de semana outra decisão e depois na outra semana é a mesma coisa aí é o mata-mata das duas decisões então vai ser difícil mesmo mas é que nem a Copa Paulista agora que um monte de time de São Paulo incluindo a Ponte Preta não tem a vaga virou um negócio que está todo mundo querendo ganhar porque vale muito isso é bom é bom para a competição porque na verdade a Copa do Brasil hoje é o que traz recursos para os clubes se manterem vivos principalmente aqui no Nordeste então a Copa do Brasil hoje é recurso não é nem tanto ah você vai ganhar competição porque eu quero ter um título não é recurso financeiro para o outro ano que a equipe consiga pelo menos uma folha ou duas folhas dependendo do valor pois é eu lembro de ter falado com o jogador do Iguatu o fato de ter eliminado o Mecão mesmo faz uma diferença absurda em uma rodada para um time do interior então como acaba sendo relevante para qualquer time nesse torneio com certeza com certeza principalmente os clubes que não tem receita e aí o maior objetivo é justamente a Copa do Brasil que vai ajudar muito mas a realidade agora é é já segundo semestre ainda não segundo semestre o tempo voou mas ainda não é segundo semestre 2023 então posso desejar e ter boa sorte na Série D e na Fares Lopes vai ter outro time que está precisando buscar essa vaga que vai disputar que de repente vai botar mais pressão nesse torneio acho que todos eles querem talvez o Iguatu não tenha tanto interesse e o Fortaleza os outros todos têm interesse é porque o Iguatu herdou a vaga não o Iguatu herdou a vaga pelo Ceará foi em terceiro nós ficamos em quarto eles em terceiro é que você está em um estado que é interessante realmente tem alguns clubes que estavam meio sumidos mas se o pessoal levar a sério esse torneio vai ser um torneio bem difícil o Safares Lopes não é fácil não é fácil mas eu entendo que nós temos que encarar da mesma maneira que nós tivemos o estadual que não é fácil junto com a Copa do Nordeste então eu enfrentei essa dificuldade jogando de quarto em cada três dias quatro dias eu estava jogando nem concentrado concentrado a cada dois dias e aí nós conseguimos aí êxito conseguimos chegar na sede final do estadual e conseguimos classificar para a Copa do Nordeste espero que eu consiga o acesso da série D e consiga também a Fales Lopes que é o objetivo para tentar a Copa do Brasil e convite aberto então para contar história de sucesso acontecendo aqui que assim como no outro canal que já tem mais de dois anos eu conto muitas histórias pela segunda, terceira vez e acontece muita coisa bom, você que já está décadas e décadas no mundo da bola sabe como acontece convite aberto para a gente contar mais histórias suas seja no Nordeste no Sudeste ou sei lá em qualquer outro mercado porque experiência você tem dentro e fora dos gramados é assim as experiências que a gente tem em futebol é que eu falo muito assim que o futebol nos traz muita decepção mas a alegria acaba superando todas as decepções a vida de treinador por exemplo eu falo que é uma vida muito solitária é pior do que jogador muito pior eu joguei 20 anos como profissional e levava a minha família hoje como técnico não tenho condições de levar a minha família não por condições e sim por tempo de trabalho se eu trouxer minha família para o Ceará por exemplo perde 3, 4 jogos já começa a querer me tirar e um mês e meio depois que começou a competição eu vou embora então eu acabo ficando dois meses no estado daqui a pouco vai dois meses no outro e você acaba não tendo lugar nenhum para ficar então é mais fácil ir sozinho e aí quando tem oportunidade vai para casa então quando tem uma brecha no trabalho da esposa ela vem e assim a gente faz então é difícil a vida do treinador essa história que eu falo que viver os nossos momentos de glória é muito bom quando você ganha um jogo você tem aplausos mas quando você perde você está solitário sendo criticado e vai para casa e é só você a parede e Deus você tem que agradecer a Deus por todos os momentos mesmo bons ou ruins então assim eu falo que a história do técnico de futebol é triste porém é muito feliz muito alegre principalmente quando você conquista então essa alegria acaba superando tudo então é uma vida difícil Então que 2023 continue sendo um ano muito bom para ti para poder contar outras trajetórias mas de fato independente do momento para qualquer treinador é difícil é um negócio louco já vi que é uma abdicação muito grande num momento de vida que você já tem mais vínculos familiares também então é complicado É verdade é verdade se eu soubesse que eu ia ficar esse tempo todo talvez daria até para trazer a família é que você é imprevisível então a vida do técnico é muito imprevisível a não ser aquele técnico que está num time de série A que faz um contrato de dois anos e aí você tem como o próprio Abel que está no Palmeiras ele foi trazer a família dele acho que no outro ano só depois de conquistar um monte de título né não porque acaba dando uma segurança né então você tem essa dificuldade realmente o técnico de futebol de conviver com a família né aí às vezes você não vê o crescimento dos filhos porque você está distante né uma hora está em um lugar outra hora está em outro mas é que eu falo a alegria da vitória do título você acaba superando tudo isso você esquece né acaba esquecendo maravilha então uma ótima série uma ótima Files Lopes para ti vou estar acompanhando espero agora com mais transmissão para poder acompanhar melhor todo mundo vai querer acompanhar melhor teu time acho que ninguém sabia exatamente quem ia disparar mas sempre alguém dispara felizmente foi o teu e felizmente está no meu canal então agradeço a tua assessoria também e Paulinho obrigado e até a próxima eu que agradeço muito obrigado pela oportunidade estamos sempre à disposição se a gente puder aquilo que eu falo quando você fala de futebol é sempre uma alegria quando a gente tem esse tempo aí você pode contar com a gente que o torcedor realmente ele gosta de saber às vezes as nossas histórias porque na hora que você está no campo você não pensa nem quem é o ser humano que está ali do outro lado você pensa no teu time na alegria e fica chateado com a tristeza mas quando você ouve a história de um atleta de um ex-atleta especialmente que graças a Deus eu tive uma história bonita no futebol as pessoas acabam parando para ouvir essas histórias porque quando vai na hora de torcer pode ser qualquer clube é paixão e aí você acaba esquecendo do ser humano que está ali então esse é o momento bom para a gente poder apresentar quem somos nós essa é a ideia do canal tanto para jogador para diretor para treinador saber quem é essa pessoa para saber quem é esse jogador que eu conhecia nos anos 90 quem é o treinador que encanta o pessoal do Nordeste e que agora está com alvo todo mundo querendo derrotar porque começou muito bem a série dele é verdade é verdade isso aí é mas nós temos que ter equilíbrio eu falo muito dos meus atletas nós temos que ter equilíbrio porque agora é o momento que as pessoas vão querer atirar pedra no nosso telhado querendo quebrar o nosso vidro mas nós temos que estar protegidos e temos que estar aí conscientes que nós precisamos para poder ir longe você tem que estar aí sempre lutando para que as coisas aconteçam e não deixar que essas coisas que vem querendo nos atrapalhar esses times que vem querer ganhar da gente a gente deixar que eles ganham com facilidade se tiver que ganhar lógico é mérito mas não vai ser fácil nós temos que lutar bastante porque afinal de contas não ganhamos nada ainda nada nada o tempo é curto conseguindo manter foco equilíbrio a coisa vai é isso mesmo muita boa sorte para o Ferroviário nesses dois torneios obrigado uma vez mais obrigado pela assessoria espero contar mais uma vez contigo aqui que nem eu falei esteja onde estiver uma satisfação enorme conhecer Paulinho Kobayashi para mim aqui que é de São Paulo tudo referência nipônica que é raro era raro ainda é então poxa feliz demais falar contigo Paulinho muito obrigado eu que agradeço tchau tchau um abração um abraço